Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe esse cabelo pra eu mostrar pra vocês como que eu faço Botox em um cabelo que tem relaxamento. Esse cabelo, ele só foi dado relaxamento a vida toda. A vida dela, ela só deu relaxamento, ela nunca deu outro tipo de alisamento nele. Vocês veem como o cabelo fica maltratado quando dá relaxamento, né? Então eu apliquei o produto, eu lavei com shampoo normal, não lavei com antirresíduo e apliquei somente na raiz. Vocês veem que as pontas estão muito fragilizadas e essa parte da frente aí, ela tá toda torada. A parte de cima, o relaxamento, torou todo o cabelo dela. Então eu tô mostrando pra vocês que não tem problema nenhum, pelo menos o Botox que eu trabalho, que não tem formol, não tem nenhum cheiro forte, ele não dá problema nenhum. Ele, pelo contrário, ele trata esse cabelo. Apliquei o produto, deixei o tempo de ação de acordo com o cabelo dela e aí eu já mostrei pra vocês eu pranchando com o produto ainda, pego mechas fininhas e concentro. Gente, eu prancho mais a raiz do que as pontas, porque as pontas já estão fracas, né? Por conta do problema, né? Eu filmei aqui do outro lado pra vocês verem, porque um lado do cabelo dela tava até mais ou menos, mas esse lado aí ela já chegou pra mim assim com ele totalmente torado. Foi um corte químico. E esse foi o resultado já molhado, depois que eu terminei de pranchar, que tirei todo o produto. Olha como fica a diferença desse cabelo, gente. Fica com saúde, fica com a raiz bem lisinha. Eu também dei um corte e ela pediu pra eu tirar, cortar um pouco do cabelo pra tirar mais o relaxamento. E aí eu cortei e já vou mostrar secando pra vocês. Enquanto isso, gente, eu dou um conselho pra vocês. Se vocês têm o cabelo grosso e não gostam, ou tem o cabelo cacheado e não estão satisfeitos com o cabelo de vocês, não dê relaxamento. Existem vários tipos de alisamento que podem tratar e alisar o cabelo de vocês, entendeu? Esse é o resultado final. O cabelo ficou com vida, ficou com brilho, deu um resultado muito bonito. Então, é o conselho que eu deixo pra vocês, gente. Vocês não gostam do cabelo de vocês como é, cacheado, ondulado, crespo, seja lá como for, faz outra coisa, gente. Faz uma progressiva, faz um botox, mas não dê relaxamento, gente. Acaba com a saúde do cabelo de vocês. Sem contar que o cabelo fica grosso, fica pior, fica sem vida. E no caso dessa cliente aí, ele torou, torou bastante o cabelo dela. Ela veio pra mim pra eu consertar isso que ela fez em outro salão, mas ela já tinha costume de fazer. Ela sempre fez relaxamento e dessa vez deu errado, porque uma hora vai dar, entendeu? Relaxamento não... Eu não sou a favor. No curso que eu fiz, aprendi a trabalhar com relaxamento, mas resolvi não trabalhar com ele no meu salão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, relaxamento não, se você assistiu o vídeo até aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.